Nunca ignore aquilo que o seu filho te conta. Melhor acreditar e conferir, mesmo que não seja verdade, do que não acreditar e depois descobrir que foi verdade e você não pode fazer mais nada porque o negócio aconteceu, o desmantê-lo aconteceu porque você não deu atenção. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Eu vou contar aqui uma história inusitada que aconteceu com um pai de uma menina que tinha se separado recentemente. Gente, é um negócio assim que vai martelar na cabeça de vocês. É forte, é forte. Mas antes de começar a contar aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu me chamo Sartre Araújo, aqui da TV Paraú, e eu conto muito com seu apoio. Por favor, se inscreva, ative o sininho de notificação. Aí você vai ficar por dentro de tudo o que eu postar aqui no canal. Deixe o seu like, o seu joinha é muito importante. Deixe o seu comentário também e, se possível, compartilhe. E eu agradeço de coração, de coração, a cada um de vocês que assim o fizerem. Vocês não têm noção de quanto eu sou grato a cada um de vocês. Quisera eu ter a oportunidade de conhecer cada um de vocês pessoalmente, de pegar na sua mão, de abraçar e dizer assim, muito obrigado pela força que você tem me dado. É o meu desejo. Veja só. Certo homem, pai de uma filhinha, recém-separado, é o que aconteceu. Todo final de semana, na sexta-feira, a mãe deixava a filhinha com o pai, que morava sozinho numa casa. Ele passava sexta, sábado e domingo com sua filhinha. No final do domingo, ele ia deixar ela na casa da mãe, até que ele percebeu um comportamento diferente com a sua filha. Ela dizia assim, papai, eu não quero mais voltar para casa. Eu quero ficar aqui morando com o senhor. E ele disse, não, minha filha, você precisa ir para casa. Por que minha filha não quer ir para casa? Ele disse, papai, aquela mulher não é a minha mãe. Ela se parece com minha mãe. A voz é a mesma voz da minha mãe. Mas a comida não é a comida da minha mãe. E outra, papai, de noite, ela faz uma coisa que mamãe não faz. Ela come gelo lá na cozinha, não sei que hora da noite. Aí o pai ficou meio que encabulado com aquele depoimento da sua filha. Toda semana, ela dizia as mesmas coisas para o pai. Até que um dia, ele resolveu tirar essa história a limpo. Foi até a casa da sua ex e perguntou a ela se poderia dormir lá naquela noite. Ela aceitou, disse, sim, claro. Você pode dormir aqui. Eles ficaram conversando no sofá da sala. E ele ficou admirado, ficou perplexo com o comportamento da sua ex-esposa. Porque ela agora estava tratando ele como nunca antes. Falava com ele educadamente, com carinho, assim, que ele disse, vixi, não estou conhecendo essa mulher. Essa mulher não foi a mulher que eu me casei. E aí, gente, ela disse assim para ele, Eu estou tão feliz que você viu a minha casa. Eu estou lembrando agora da noite do nosso casamento em Mônaco. Quando ela disse isso em Mônaco, ele se assustou. Porque eles não foram para Mônaco. Era um desejo, no coração dos dois, de se casarem na igreja em Mônaco. Mas eles se casaram, não se casaram em Mônaco. Eles eram casados só no civil. E ela disse assim, nós nos casamos, foi a coisa mais linda do mundo, na igreja. O padre, os coroinhas cantando, que coisa linda. Foi inesquecível, né? E ele combinando. Ele ficou assim, é. Mas ele não tinha ido para Mônaco, gente. Ele não se casou na igreja em Mônaco, não. Era casado só no civil. Ele ficou assim, duvidoso, mas ficou assustado. Porque pintou um clima espiritual assim na sala, que ele ficou assim, sem saber o que dizer. Ele não quis contrariar ela. Isso é verdade, é verdade. Ela disse, você lembra, nós entrando ali no altar, na igreja em Mônaco, lembro? Aí ele ficou assim parado, ela foi na gaveta, na gaveta de um birô que tinha lá, e tirou umas fotos e mostrou as fotos do casamento deles dois na igreja em Mônaco. Mostrou a foto dos dois se casando em Mônaco. Várias fotos. Aí ele ficou perplexo mais uma vez. Porque ele não se casou em Mônaco e as fotos eram dos dois em Mônaco. E aí o que fazer? Ele muito assustado. Ele disse, eu vou dormir. E foi dormir no quarto para a hóspede, no quarto de hóspede. E ela foi dormir no seu quarto. Gente, quando foi à meia-noite, 12 horas, ele escutou um barulho na cozinha. E ele saiu devagarinho ali andando no corredor e viu ela sentada numa cadeira comendo gelo do jeito que a filha contou para o pai. Comendo gelo de boca cheia, sabe gente? De uma forma assim insaciável. Comendo gelo. As mãos já estavam brancas de tanto gelo. E ele observou que ela estava olhando assim fixamente para um ponto que estava em sua frente. Como se estivesse falando com alguém ou como se estivesse assistindo alguma coisa assim. E ele olhava e não via nada. Só a cozinha e a mulher comendo gelo. Então o que ele fez? Ele tratou de tirar a sua filha dali, da guarda da mãe imediatamente. Porque ele viu que tinha algo estranho. Agora eis a questão. Eu acredito que você está se perguntando nesse momento como eu. Sim, e o fim da história? Afinal, o que foi que aconteceu? Aí onde está gente? Eu estou criando aqui uma série chamada Acredite se puder. Certo? O fim da história, eu não sei. Ficou aí cognita, no ar. O que que aconteceu? Há pessoas que dizem o seguinte. Aí está muito relacionado ao espiritual. A questão da reencarnação. Enfim. As pessoas dividem muita opinião concernente esse relato que eu trouxe aqui para vocês. Alguns dizem o seguinte. Ah, isso aí, rapaz, é só ficção. É só um conto. Na verdade, isso não aconteceu. Porém, outros garantem de fato que isso é real. Agora eu te pergunto uma coisa. Eu quero dizer para você uma coisa. Isso é a coisa mais normal do mundo acontecer esse tipo. Quer dizer, não é que é normal. Mas que acontece muito nos nossos dias. Pessoas que têm a sã consciência. Que têm o seu perfil, o seu temperamento. E que de um dia para a noite. Não sei. Em determinada ocasião. Mudou completamente. Você conhece alguém assim? Tem pessoas até que dizem assim. Fulano é bipolar. Mas o bipolar é aquela pessoa que hoje é assim. Amanhã é de outro jeito. Depois volta. Depois vai e volta. Mas essa mulher não. Ela se transformou em outra pessoa. Aí eu te pergunto. É possível alguém mudar de um dia para a noite? E as fotos? As mesmas fotos. As fotos mostrando os dois. No casamento na igreja em Mônaco. Se ele nunca foi a Mônaco. Quanto mais ter casado na igreja em Mônaco. Então, gente. Eu encontrei essa história. E achei muito interessante. Compartilhar aqui para vocês. Se vocês. Olha só. Isso aqui é um experimento. De uns conteúdos. Que eu estou pensando em trazer aqui para vocês. Se vocês querem continuar. Ouvindo. Conteúdos como esse. Claro que eu falo aqui. Muito das coisas de Deus. As coisas espirituais. Dos sinais de Deus para a humanidade. Falando de assunto da atualidade. Mas é um assunto também. Que está relacionado. A espiritualidade. Né? É muito importante. Nós atentarmos. Para o que os nossos filhos nos contam. Porque às vezes. Alguém pode pensar que é besteira. Não. É conversa de menino. E eu sei que tem muito menino que mente muito. Tem gente que diz assim. Criança não mente. Mas. Tem criança que mente. Viu? Tem criança que mente. A minha filha. Isadora. Nayara. Ela não mente. Um dia eu estava muito cansado. Eu tirava xerox. Fazia xerox. Né? Impressão. E ela não mente. Né? Eu estava. Bastante cansado. Era meu dia. Tenho terminado de trabalho. De trabalhar. Fechei. Fechei o ponto. Né? Que era da minha casa. E fui me deitar. Almocei e me deitei. Assim que eu me deitei. Gente. Alguém bateu na porta. Querendo tirar uma xerox. E chamou. E disse. Sátrio. E eu fiquei calado. Eu disse. Vamos ficar caladão. Vamos ficar calado. Porque eu não aguento mais não. Eu estou morto e cansado. Vamos ver. Se chamar mais eu abro. Digamos que eu não entendi direito. Mas eu escutei gente. Deus me perdoe. Mas eu escutei. Aí a pessoa não chamou mais. Eu disse. Fique todo mundo calado. Não vamos responder não. Porque uma hora dessa. Aí a pessoa foi chamar o meu sogro. Sátrio está em casa. E meu sogro disse. Tá. Aí meu sogro veio de Sátrio. Aí eu fui abrir. Aí eu disse. Sátrio estava deitado. Estava morto e cansado. Aí enquanto eu estava tirando a xerox. Foi a última vez que eu fiz essas coisas. Nunca mais eu fiz. Minha menina pequena. De 3, 4 anos na época. Escorada na parede. Com os braços cruzados. Ela pegou assim no homem. Assim puxou a camisa do homem. Do senhor que estava lá em casa. Aí disse assim. Ei papai é ruim. Eu disse. Por que meu filho seu pai é ruim? Eu disse. Porque o senhor chamou ali. O senhor não disse. Sátrio. Ele disse. Foi. Aí papai disse. Ei. Fica todo mundo calado. Fica todo mundo calado. Aí ele. Foi mesmo. Aí eu fui dizer. Fui justificado. Ah. É verdade. Eu morto e cansado. Não sabia. Eu pensei que. Alguém ia chamar para qualquer coisa assim. Eu disse. Eu vou esperar chamar a segunda vez. Como o senhor não chamou. Eu disse. Não. Deixa. Fica calado. Vamos deixar chamar a segunda vez. Resumindo. A maioria das crianças são sinceras. Elas falam a verdade. Só que tem criança também que. Aqui e ocular. Você conhece menino que mente. Criança que mente. Conhece criança que fala a verdade. Deixa o comentário aí. Né. Nunca minta. Diante de uma criança. Nunca minta. Em hipótese alguma. Que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então. Quem mente. É. É filho do diabo. Né. É irmão. Sei lá. Tem parte com o inimigo. Quem mente. Entendeu. Não é bom mentir. Nenhuma hipótese. Escute o que os teus filhos têm a dizer. Mesmo que não seja verdade. Mas vá lá. Confira. Você não tem nada a perder. Tá bom. Eu sou Sato Araújo. Um forte abraço. E até a próxima. Se Deus quiser. Um forte. Um forte.